Qual é o teu nome? Danúbia. Danúbia, você tem quantos anos? 35. E você está vindo aqui para o Bosca Azul por quê? Ah, porque eu sempre paguei aluguel, né? A vida toda. Aí, fiz a inscrição lá, aí fui sorteada, fui a quarta, fui sorteada no dia, né? Rui pra caramba, tô rindo à toa e tô na ansiedade, nessa espera e hoje, graças a Deus, saiu. Qual é a felicidade de conseguir a casa própria? Ah, é um negócio que não dá pra explicar, não. Um sentimento muito bom, muito gostoso, é uma coisa muito boa. Eu acho que é o sonho de todo brasileiro, né? Sair do aluguel e parar de pagar aluguel. O sonho de saber que você está pagando uma coisa que é tua, que é a coisa que vai terminar e que Deus te deu é um sentimento indestrutível. Não dá pra explicar, não. É muito bom. É muita felicidade. Muito bom. Você ouviu a secretária falando da história da Maria. O que você achou? Ah, eu chorei ali. Falei até com ela agora ali. É a história de toda a Maria brasileira mesmo, né? Não tem jeito. Muito bom. É muito maravilhoso. É bom demais. Você em quantos anos? 35. Macaense? Não, eu sou friburguense. Eu tô aqui há 15 anos. Eu já me considero macaense, né? Tem filhos? Tem, os três. Fica junto. Vem cá, Lara. É minha nora, vem lá. É minha nora. É tua nora? É. Ah, ele que é o teu filho. É, meu filho. Esse aqui é minha mãe. E aí, como é que a família agora com a casa? Ah, eu tô feliz por eles. Graças a Deus, né? Essa é a mais nova membra da família agora. Né, filho? Mas é que vocês agora estão com o futuro garantido de uma casa. No nome de Jesus. Muito bom. É muito bom. Muito bom. Você disse que tava falando com quem, Anjo? Tava falando com o doutor Aloysio e com a Alessandra. E eu agradeci, eu fui agradecer. Porque se não fosse a motivação deles ir lá pra Brasília, correr atrás por nós aqui, quem é que ia fazer isso? Né, porque o projeto é deles, da prefeitura dela, que foi lá tantas vezes. E eu já estive lá na habitação, já conversei com ela. Então, ela buscou, ela correu atrás. Então, a gente tem que agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus e ao esforço deles. Né, a gente tem que reconhecer isso. Entendeu? Então, é só felicidade, é só agradecer. Não dá pra reclamar, não. Tem que agradecer. Posso usar tua imagem de você e da tua família toda na internet? Pode. Pode sim. Obrigado e parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Tem que ser um emprego. Emprego tá ruim pra nós. Pode sim, obrigada. Deus abençoe. Vai ajudar a cima. Obrigado, parabéns. Tchau.